Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Boa noite. Uma alegria muito grande estarmos novamente aqui no Centro Espírita Missionário da Luz, Palhoça, Baxeiros, uma alegria enorme, uma responsabilidade grande também, que nos é conferida, de trazer um tema tão oportuno, tão importante, a saúde e a doença na visão espírita. Eu vou pedir para que os irmãos considerem o tema ao invés de ser na visão espírita, é na visão de um espírita. Eu ainda sou muito pequenino para conseguir trazer a verdadeira visão do espírita porque vai da nossa interpretação. Então é a visão de um espírita, que naturalmente pesquisei, vou trazer subsídios que a doença espírita oferece, mas é a visão de um espírita. Portanto, imperfeita a nossa visão. Queríamos também externar nosso reconhecimento, nossa gratidão, para com os trabalhadores da casa que estão organizando, que estão levando à frente essa ideia de promover a Semana Espírita, trazendo essa temática instigante, cujo objetivo maior é nos trazer conhecimento, e é justamente o conhecimento que vai nos libertar, nos libertar do sofrimento, das amarras que nos prende este planeta. Ou seja, os nossos queridos irmãos, na figura do querido amigo Otamiro, não medem os nossos para estarem aqui. O compromisso de manter a casa aberta não é fácil, só aqueles que estão na lida sabem o quão complicado é. Então, nossos parabéns para a casa, a nossa gratidão pela oportunidade, e o tema proposto de hoje, pelo que nós podemos observar, da temática da Semana Espírita, está intimamente vinculada à saúde. Então, naturalmente, todos os companheiros devem tocar, de alguma forma, na questão da saúde. A questão da saúde e a doença, são dois lados da mesma moeda. Nosso entendimento é que a saúde e a doença estão intimamente vinculadas ao pensamento, por serem a saúde e a doença reflexos das ações do espírito. Tem pouco a ver com o corpo, no corpo se reflete o nosso pensamento. Então, para o nosso ponto de partida, aqueles que não têm os 100% da saúde, uma ideia consoladora, nos representa pelo espírito Joana de Ângeles. É um dos mentores do Espiritismo no nosso planeta, um dos mentores da doutrina espírita aqui no nosso Brasil. Sob a responsabilidade de um grande contingente de espíritos, com o objetivo de trabalhar pela doutrina espírita para esclarecimento da humanidade. Esse espírito, Joana de Ângeles, nos diz que o único espírito são, sadio, que esteve no planeta Terra, foi o Mestre Jesus, porque ele era são em espírito. Então, de alguma forma, já, alevia o nosso coração. Então, eu não tenho a saúde plena. Ninguém no nosso planeta tem a saúde plena. Essa é a Joana de Ângeles, um espírito que tem contato direto, trata tratos diretos, com o João Evangelista, que com ela conviveu na figura de Francisco de Assis, que tem acesso diretamente ao Mestre Jesus. Tem esse entendimento, ou seja, se colocam também como espíritos ainda não puros, que ainda têm imperfeições, e naturalmente essas imperfeições vão se repetir no corpo físico, enquanto estivermos encarnados, e no corpo espiritual, quando desencarnados. Todos temos essas chagas que são sequelas da nossa condição evolutiva, do nosso momento evolutivo. Não quer dizer que seja assim, 100% dos problemas de saúde que nós apresentamos, que sejam reflexos 100% da nossa mente. E nós vamos ver que os nossos irmãozinhos, nossos irmãos menores, os cachorrinhos, os baleias, os barões, mesmo os peixes, que têm uma segmentação evolutiva diferente de nós, têm tumores, têm doenças, eles se envolvem em doenças, e não dá para se dizer que é o reflexo do pensamento deles, porque eles não têm um fluxo contínuo de pensamento. Eles não têm nem como entender por que sofrem. Na verdade, tudo isso tem uma motivação, nos ensinar, nos ajudar no nosso processo de desenvolvimento. Mas, a questão da saúde intimamente vinculada com o pensamento, porque o nosso corpo, o reflexo do nosso perespírito, que é reflexo do nosso pensamento. Se o planeta deixasse de existir, os nossos corpos deixassem de existir, nós continuaríamos existindo. Nós, espíritos, imortais, tivemos um princípio, não vamos ter um fim. E ao longo do nosso processo evolutivo, passamos por muitas condições. Naturalmente, os irmãos que já sabem, já entenderam que nós estamos num planeta de provas e infiações, ou seja, ninguém está aqui a passeio. Não há ninguém aqui encarnado ou desencarnado que não sofra. se estiver por aqui, o nosso planeta é um planeta, o nosso irmão nosso que não sofra, ele está no planeta errado, porque o planeta de provas e infiações é para nós passarmos por provas e por infiações. Isso nos causa ansiedades, nos causa preocupações. quem não enfrentou um banco de colégio e não ficava preocupado ou ansioso no dia da prova? Hoje nós temos entendimento para saber que nós estamos aqui sendo aprovados todos os dias. Às vezes, nem percebemos quantas vezes nós sucumbimos a essas provações e quanto não é expiações. muitos dos nossos irmãos, nas conversas, podemos conversar com qualquer um dos nossos irmãos, todo mundo nos deu algum problema, é o local, né? O planeta de provas e infiações é o local para nós enfrentarmos os problemas. E esses problemas vêm de onde? Muitos vão dizer, mas eu não fiz nada nessa minha encarnação, eu não fiz nada na minha vida para merecer, para sofrer tanto como sofro. Aí nós vamos fazer aquela recomendação, que é padrão, recomendação padrão que se faz na casa espírita, evangelho e terapia. Capítulo 5, já bem-aventurados os aflitos. Os aflitos estão, aqueles que estão aflitos, todos passando por aflições, estamos expurgando, estamos passando por provas, estamos tirando de dentro de nós o que não serve. E aí nós vamos encontrar ali os dois itens, né? Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Aqueles que se acham santos, eu não fiz nada, são santos, não fiz ninguém, não é porque eu sou. Ah, nessa encarnação, tu é um santo, mas na encarnação anterior, tu não era tão santo assim. Então tem as causas anteriores das aflições. Então, causas atuais, é mais fácil de nós lembrarmos. Que é causas anteriores, outras encarnações, nós não vamos lembrar. mas para aqueles que temos o entendimento da plena justiça de Deus, pleno amor de Deus, sabemos que Deus nos ama muito e para permitir que nós passemos pelo sofrimento, só pode ser muito do nosso interesse. Causas atuais das nossas aflições, os irmãos, vinculadas às questões de saúde. nós vamos ver que nós vivemos num mundo causal, nós vivenciamos as consequências das nossas ações pretéritas. O que eu quero dizer com isso? Olhando para a população norte-americana, porque eles têm dados mais precisos e fazem esse tipo de controle, mais da metade da população norte-americana sofre de problemas de obesidade. Come mais que deveriam comer. De onde é que tem isso? Naturalmente, a obesidade vai trazer algum problema para a pessoa. Isso daí deve... A medicina é que diz. Mas de onde é que vem? De onde é que vem essa condição? Essa condição do corpo físico? Nós estávamos meditando sobre essas questões no dia de hoje e fomos lembrados que a nossa civilização no planeta Terra tem aproximadamente 200 mil anos. Nós não parecemos tão velhos assim, na verdade, mas nós temos aí 200 mil anos. Como é que nós vivíamos há 200 mil anos? Não lembro. Mas é mais ou menos como os bichinhos viviam. Coisas que nós sabemos que a ciência, a antropologia, nos traz. Nós éramos criaturas nômanes. Nós vivíamos coletando na natureza. Que nem os símios, os nossos irmãos macacinhos fazem hoje. Eles andam pela floresta e vão catando. Vão catando e o que eles encontram pela frente para comer. Nós éramos assim. Nós éramos criaturas nômanes. Então, andando pelas florestas, nós coletávamos o que nós encontrávamos para comer. se nós formos olhar comparativamente com os nossos irmãos mamíferos, por exemplo, o ratinho. O ratinho é um ser fantástico. Ele come, desde fio de luz, capa do fio de luz, cera, vela, ele come tudo e encontra pela frente o rato. Por isso que ele prospera tão facilmente. Quando tem rato, ele vai para o cilado. Quando tem rato, ele vai para o cilado. Nós éramos assim, comíamos tudo que nós víamos pela frente. Por quê? Porque não tinha abundância há 200 mil anos, há 100 mil anos, há 5 mil anos, há 2 mil anos. Nós não tínhamos um supermercado a 4 ou 5 quilômetros de distância, uma farmácia em cada quadra. Nós não tínhamos essa facilidade de coletar o alimento. Então, o que nós encontrávamos coloca para dentro hoje o que amanhã eu não sei se vai ter. E, fato, não tinha. A expectativa de vida é... na época do Mestre Jesus não passava muito de 40 anos. Expectativa de vida. Por quê? Noções de higiene, claro, noções de higiene, cuidados com o corpo, recursos farmacológicos, não conhecíamos a química do organismo, não tínhamos remédio, eram remédios caseiros, mas, sobretudo, a alimentação. Nós não tínhamos noção da alimentação. Continuávamos aquele processo, de comer, que nós vínhamos pela frente. Atualmente, nós podemos ver isso com os nossos irmãos norte-americanos. aqui nós também temos muita facilidade, temos atualmente, por conta da organização, por conta da evolução, a abundância de alimentos e a facilidade de acesso aos alimentos. Por mais que a gente resmungue, né? Gosta de resmungar, vai de custo, né? Está tudo caro, está difícil, está caro, está difícil, mas tem abundância e tem variedade. Nunca foi assim nos irmãos. Nunca foi assim. O que eu quero dizer é que na nossa genética espiritual, no nosso DNA espiritual, ainda está aquela condição do instinto de conservação. Como que tu vê pela frente que tu não sabe se amanhã tu vai correndo. Aliado a isso, a nossa genética, a genética da maior parte das pessoas, tem essa facilidade de acumular reservas. Isso que vai fazer a pessoa ficar um pouquinho maior. Acumular reservas. Por quê? Isso da genética do nosso corpo é explicado, a ciência explica. Por quê? Até pouco tempo atrás, estou falando de mil, dois mil anos, quando chegava o inverno, o que que acontecia? As pessoas traziam, né? Boito para dentro de casa, vaga para dentro de casa, os bichos, tudo para dentro de casa. Para quê? Para aproveitar o calor dos bichos. Porque lá fora nevava, não dava para plantar, porque eu não me acolhei. Então, muito complicado sobreviver. Não sabia se ia ter o inverno. Tanto que as festas pagãs tinham aquela homenagem ao Deus Sol, saudação ao Deus Sol, solstício de inverno, solstício de verão. Agora, há dois dias que nós entramos no inverno, tinha lá três dias de festas que não sabia se ia passar pelo inverno. Muitos morriam. E aqueles que tinham mais reservas eram tidos como mais saudáveis. Isso está na nossa genética. Por isso que a gente tem tanta facilidade de acumular. Qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo de Deus? Num dado momento, o alimento falta e nós temos que absorver tudo o que nós encontramos pela frente a fim de passar pelos momentos difíceis, pelo inverno. Possivelmente, passar pelo inverno rigoroso sem condições de se alimentar. Nossa genética aprendeu isso. Só que agora precisa desaprender. O que Deus quer com isso? Antes tinha pouco, escassez, a nossa genética se desenvolveu para guardar, para armazenar, e agora nós temos excesso. E o excesso se torna incômodo para muitas pessoas. Deus quer com isso que nós busquemos o meio termo, a porção do equilíbrio. Aquela história do provérbio árabe que não fala tudo o que tu pensa, não gasta tudo o que tu tens, não toma tudo que tu tens vontade. É o equilíbrio, é o meio termo. Então, nós estamos aprendendo com a ciência do espírito e o espiritismo vem acompanhando isso. Ele nos trouxe informações muito valiosas nesse sentido. A questão do reflexo do pensamento. Manter a saúde não é fácil. Conquistar a saúde também não é fácil. Porque nós ainda temos pouco acesso às condições mais saudáveis. O meio não é favorável ao ex. Posso citar alguns exemplos. Refrigerante. Eu não gosto de refrigerante. Mesmo no inverno que já é frio a gente vai tomar alguma coisa para refrigerar. Tem o nome de refrigerante. Pequeno problema que o refrigerante tem. PH2. O que é PH2? É uma bebida extremamente ácida. O refrigerante é extremamente ácido. Ele acidifica o nosso corpo. Em ambiente ácido se desenvolve as doenças. As doenças se desenvolvem em ambiente ácido. Em ambiente básico não se desenvolve. Então, para quem for ser refrigerante sabe o que está. Criando condições favoráveis para o desenvolvimento de doenças. Perder a saúde. Invaliavelmente, em algum momento da nossa existência nós vamos passar para o problema de saúde. Não situa agora o fato que nós estamos passando aí os finalmentes da pandemia. É uma questão que vem de fora. Nós podemos dizer que a pandemia é uma doença que chega até nós. Mas, nós sabemos, a ciência já sabe o suficiente na doença respiratória. Vem de fora. Contamina o nosso sistema respiratório. mas ela se aproveita da nossa fragilidade tanto que não é todos que desenvolvem a doença e são em torno de 1% que vão a óbito por alguma comorbidade associada à Covid-19. Ou seja, é uma fragilidade do corpo que é uma condição que vem de fora e em torno que desenvolvem. Alguns têm a propensão para desenvolver isso. Outros não têm a propensão para desenvolver isso. Isso está onde? Isso está na nossa programação cármica. Nós vamos entender isso. Olhando para trás, tenho certeza que os irmãos já ouviram falar aqui de Nostradamus. Nostradamus que fez as profecias. Ele, também, demos uma olhadinha na vida dele hoje. Ele nasceu em 1503. O Brasil tinha apenas três anos de idade. O Brasil é o Parísio. De bem. Nasceu em Nostradamus em 1503 e foi desencarnar em 1563 ou 1566 ou alguma coisa assim. O que tem de interessante para o nosso assunto sobre saúde? Nostradamus, ele passou pela tal da peste. Peste negra, peste bubônica, que tiveram várias situações lá na Europa. Existem estimativas, que eu consegui encontrar hoje, de que entre 30 e 60% da população europeia desencarnou. Não tem números exatos, mas pode ter chegado até a 200 milhões de pessoas. Estima-se também que a população da Europa tenha sido reduzida em 30%. De 30 a 60% da população europeia. Então, hoje é incomparavelmente muito pior do que, nós temos aqui, atualmente, 6 milhões de óbitos para 500 e poucos mil infectados, ou seja, pouco mais de 1%, mas comparado com a população do planeta, que são aproximadamente 7 bilhões de habitantes, é quase nada. Muito pouco, na verdade. Porque nós temos mais acesso à informação, uso de máscaras, noções de higiene, alimentação, cuidados. Melhorou muito a nossa informação a esse respeito. Mas, com relação a Nostradamus, desencarnou a esposa dele e dois filhos dele. Por que ele não desencarnou? Esposa e os filhos pegaram a peste e desencarnaram. Por que ele não desencarnou? Não estava na programação cárnica dele. Não fazia parte do planejamento cárnica dele. Ele tinha mais o que fazer. Ele curava as pessoas, ele era, tipo, como curandeiro, como cultista, na verdade, ele era estudante, estudava as plantas, os químicos, estudavam, e, por isso, ele ajudava a cura das pessoas. E ele tinha que fazer as profecias que até hoje são estudadas, as profecias de Nostradamus que até hoje são estudadas para nos fazerem pensar. E, retomando o pensamento, meus irmãos, a nossa saúde como reflexo do nosso pensamento, nós temos aí as nossas crenças, as nossas crenças falam pelo nosso pensamento, estabelece as nossas crenças e as nossas crenças que vão ditar os nossos comportamentos. O que nós vamos encontrar na doutrina espírita sobre essa condição? Especialmente a questão da fé. O que é a fé? A fé é uma certeza que nós temos, é um pensamento que nós temos que a coisa vai funcionar ou que a coisa não vai funcionar. Isso é a fé. É a tal da fé que remove montanhas. Isso tem tudo a ver com a saúde. se nós formos buscar na literatura, que eu já trouxe bastante literatura de fora, nós nos tratamos, nós ainda temos aí o poder do pensamento positivo, de Norman Vicente Pee, que foi o precursor do livro O Segredo, que vai falar das leis de Deus numa coisa diferente do que fala da doutrina espírita, mas o poder do pensamento positivo. Quem pensa positivo tem muito menos problemas de saúde, atrai coisas positivas. esse livro é um best-seller mundialmente conhecido, o poder do pensamento positivo, e é bem isso, vai tratar de nos ensinar a pensar positivamente. Isso é fundamental para nós, trabalharmos o nosso pensamento. Em essência, nós somos pensamento. Daqui a um milhão de anos, nós já vamos ter esse corpo, esse perispírito, se nós tivermos, vai estar muito diferente, mas o pensamento nós vamos continuar atendo, isso que nos garante a nossa identidade. poder do pensamento positivo, ele faz, para os não espíritas, ele faz milagres, ele cura, não pode curas, que a doutrina espírita explica, nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre essas curas, que a doutrina espírita explica, poder do pensamento positivo. Agora, para a nossa consideração, nós estamos aqui num dia especial, na Semana Espírita da Casa Espírita, Missionária da Luz, Sem Espírita, Missionária da Luz, nós viemos aqui uma vez por semana, ficamos aqui de 30 a 40 minutos, hoje, duas horas e meia, aproximadamente, um pouquinho mais, e aí, e os outros dias da semana, meus irmãos, os outros momentos? Imagino, não seja hábito de todos, mas muitos conhecidos meus têm hábito de assistir noticiário. E o que se passa nos noticiários? Eu costumo dar uma olhada nos noticiários, nas manchetes, para saber do que está se falando. e aí tem um jargão, um jargão bastante ativo, que diz, que se espremeu o jornal, sai sangue. Por quê? É só notícia ruim que traz. Então, para nós avaliarmos, aqueles de nós que temos por hábito acompanhado notícias, mataram, roubaram, invadiram, tiraram, fizeram maldade, isso daí, para onde é que vai isso? Nós pegamos essas informações e guardamos uma gavetinha lá em casa? Não, fica tudo no nosso pensamento. Uma analogia que eu costumo fazer. Quando nós vamos na telinha do supermercado, pegar um alimento, nós pegamos aquela bananinha que já está passada, o tomate que está murchinho, não, a gente pega os melhores alimentos, isso já é instintivo, que os alimentos mais saudáveis vão se traduzir no corpo mais saudável. Se eu comer alimento passado, o corpo vai rejeitar, não vai ficar legal, pode desenvolver algum problema gás, o digestivo, então, depois, podemos melhorar esse alimento para o nosso corpo. E as informações, meus irmãos? As informações não seriam o alimento do espírito, né, hoje eu sou mais, tenho mais conhecimento do que eu tinha ontem, por quê? Absorbi mais informação. Essa informação que eu absorvi é boa ou ruim? é o que eu estou trazendo para nós fazermos esse tipo de avaliação. Se eu tenho um curado para assistir telejornais, ler jornal, buscar notícias na internet, avaliar, né, será que eu estou escolhendo a cenourinha que já está um pouquinho passada, o tomate que já está germinando ali, ou será que eu estou escolhendo as melhores notícias? É para nós fazer um desmai, nós viemos aqui na casa escrita, meia hora, uma hora por semana, e nos outros dias da semana, nos outros horários da semana. O que nós estaríamos fazendo? O que nós estaríamos alimentando o nosso espírito? Que é justamente o alimento do nosso espírito que vai ser refletido com o corpo saudável ou com o corpo doente. Como isso funciona? Naturalmente, nós não sabemos que a ansiedade vai provocar o quê? Aquela ansiedade, aquela expectativa, a necessidade do futuro, está no futuro, isso vai acontecer, não aconteceu ainda, estava a participar, não chegou, estou esperando, vai promover problemas do sistema, do sistema cargorespiratório, altera a nossa respiração, com consequência altera a nossa pressão, e com consequência ela será promover equipe e intenção. Bastante conhecidas essas situações. Medo, depressão, raiva, são sentimentos daquilo que a nossa irmã leu aqui no começo. Falou de, tem as duas coisas do coração, não é o coração físico, é o coração espiritual, que é o nosso espírito, que é alimentado pelo que nós observamos, pelo que nós acreditamos, pelo que nós pensamos, assistimos telejornais, assistimos, disseram para dizer que esse mundo não tem mais gente, não é negócio, esse mundo não tem mais gente, não é bem, nós estamos infinitamente melhores do que nós estávamos há 100 anos, temos vacinas, temos alimentos de muito melhor qualidade, uma maior quantidade, muito mais acessíveis, por assim, a 100 anos, mas estamos em melhores condições, basta ver, a idade da aposentadoria, qual é que é? 65 anos, por quê? Então, nossos avós não viviam do que isso, nossos bisavós não viviam do que isso, 65 anos, a pessoa se aposentava para desencarnar, ou não se aposentava, se desencarnava, hoje a nossa expectativa de vida passa dos dois tempos, e aqui no sul do Brasil, passa dos dois tempos, e três anos, tem cinco anos, isso é o quê? Melhora das condições de vida, melhoramos as nossas condições de vida, estamos vivendo mais, isso é característico dos mundos superiores, que os espíritos não se falam, nos mundos superiores, se vivem mais, a nossa esperança agora é viver melhor, como nós vamos viver melhor? Tendo pensamentos negativos, pessimistas, se nós gostamos de assistir novela, que agridem os valores familiares, que divulgam ideias perniciosas, que são seguramente objetivos das trevas, existem as forças das trevas que estão engendrando bem, tomada conta dos meios de comunicação, porque dificilmente se divulgam coisas boas, quantas crianças nasceram, quantas pessoas saíram ilesas quando houveram acidentes, quantas pessoas saíram das UTIs, quantas flores foram plantadas, como é que está a nossa produção agrícola, que todo ano é recorde, por cima de recorde, mesmo com chuva, com chitiagem, no Brasil, é sempre recorde, e, no entanto, nós ainda, o planeta ainda passamos, ou que tem irmãos nossos que morrem, morrem pela falta do acesso ao alimento, então, tudo isso para nós, nós vamos balancearmos para nós, nos situarmos no momento que nós vivemos, nós vivemos um momento excepcional, por conta da lei de progresso, nós estamos aí, as margens da transição planetária, para viver um novo momento, mas, como nós queremos dizer, a nossa saúde, ou a nossa doença, são reflexos do nosso pensamento, a nossa medicina, ela está conseguindo se aproximar disso, tanto que já fala em doenças psicossomáticas, ou seja, a psique vai somatizar, o pensamento vai transferir para o corpo, aqueles desequilíbrios, da nossa mente, a pessoa ansiosa, a pessoa depressiva, a pessoa irada, a pessoa que tem ódio, a pessoa que nutre maus sentimentos, vai ter mais problemas de saúde, não que os outros não, alguns tem menos, aqueles que buscam desenvolver bons pensamentos, e a doutrina espírita, que exemplos nos traz disso, meus irmãos, nós podemos pegar, então, exemplos que nos foram trazidos, há dois mil anos, pelo mestre Jesus, nós coletamos aí, alguns ensinamentos, alguns casos, em que o pensamento, é determinante, o pensamento, naquele aspecto da fé, é determinante para a cura, já que nós estamos falando de saúde, falando de doença, como o reflexo do pensamento, como funciona esse pensamento positivo, essa certeza que nós vamos misturar todos, nós temos esse poder, como Jesus falou, nós temos que fazer tudo, e faz muito mais, então, para recuperar a nossa saúde, para aqueles que aprendem milagres, milagres para a doutrina espírita, são leis de Deus, que nós desconhecíamos, passamos a conhecer, Mateus, no capítulo 8, do Evangelho, Evangelho de São Mateus, nos traz, a história do, do Centurião, que buscou Jesus, quando Jesus, entrava, estava chegando em Cafarnaum, chega um Centurião, para ele, Centurião é aquele, é aquele militar romano, que tem, sob a responsabilidade dele, aproximadamente 100 soldados, 100 pessoas, quer dizer, é uma pessoa de grande responsabilidade, romano, pagão, acreditava em muitos deuses, não era um cristão, que o cristianismo estava nascendo, com o Mestre Jesus, mas esse, esse Centurião, conheceu Jesus, e instantaneamente, ele acreditou no Jesus, ele sabia, que o que o Jesus fazia, para ele, era milagre, e tinha um entendimento, o Centurião, a pessoa com essa responsabilidade, tinha um entendimento, naturalmente, superior a médica, por isso, ele tinha um cargo, tão importante como o Centurião, e ele se aproxima do Mestre Jesus, e, diz para o Mestre Jesus o seguinte, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, o Centurião chega para Jesus, Senhor, olha o respeito, Jesus era hebreu, era um pouco subjulgado, pelo domínio romano, ele chega chamando Jesus, Senhor, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, aí o Mestre Jesus, a exemplo dos, dos nossos terapeutas do SUS, eu irei curá-lo, quem der, a gente chegasse no consultório médico, e escutasse isso, eu irei curá-lo, atualmente, não, vamos fazer exames, para fazer uma investigação, para fazer uma terapia, para ver se resolve, muito mais simples com Jesus, eu irei curá-lo, Jesus nem quis saber onde é que era, olha que legal, Jesus nem quis saber onde é que era, eu irei curá-lo, eu irei curá-lo, e o que o Centurião diz? Elas felias falavam, repetindo em Mateus capítulo 8, para os irmãos tirarem, lerem, tirarem sua própria interpretação, sua própria visão, respondeu o Centurião, Senhor, eu não mereço receber debaixo do meu teto, o que é isso? Humildade, olha, o Romano, isso é difícil, eu não mereço receber debaixo do meu teto, pois também sou homem, sujeito, mas, dizem apenas uma palavra, e meu servo será curado, olha a fé que tinha esse Centurião, basta eu dizer uma palavra, meu servo vai ser curado, e o que ele diz mais aqui? Pois também sou homem, sujeito à autoridade, com soldado sobre o meu comando, digo ao meu vá, ele vai, digo ao meu vem, e ele vem, digo ao meu servo, faz, e ele faz, quer dizer, fazendo, conheço, sei como é, que eu faço um mandato, que é quando as coisas acontecem, tu também pode fazer isso, Mestre Jesus, Centurião, olha o que Jesus vai dizer, ao ver isso, Jesus admirou-se e disse, aos que o seguiram, digo-lhes, na verdade, não encontrei em Israel, ninguém com tamanha fé, o que ele está dizendo? Não encontrei em Israel, não encontrei em nenhum judeu, em nenhum hebreu, tamanho a fé, os hebreus, seguidores de um exército, tinham os dez mandamentos, tinham a crença monoteísta, eram para estar muito adiante dos romanos, no entanto, o romano aqui dá um banho, dá um banho, que ele fez Jesus, pontuou o quê? A fé, essa certeza que o Centurião tem, esse pensamento positivo, essa crença firme, sem dúvida, que ele não tinha dúvida nenhuma, o Centurião, basta por ordenar, o que o Mestre Jesus diz? Então, Jesus disse ao Centurião, vá, como você acreditou, assim acontecerá, e na mesma hora, o servo do Centurião, do incoburado, ele não sabe nem, se era para a direita, se era para a esquerda, se era para esse lado, se era para aquele, como é que funciona isso daí? Naturalmente, Jesus, assessorado, o estado espiritual, os espíritos, sabem se encontrar, talvez os irmãos, já saibam como funciona isso, se eu pensar em uma determinada pessoa, imediatamente, eu como espírito, vou me ver na presença dessa pessoa, e assim, essa pessoa comigo, basta pensar que a gente alcança, então, captaram, aí no pensamento do Centurião, a localização, foram lá, e fizeram a transfusão fluídica, nós vamos ver que a doutrina espírita, explica como isso aconteceu, mas esse caso aí tem, dois mil anos, meus irmãos, quase na mesma época, Jesus passava, no meio da multidão, e aí não é mais, Mateus que conta, agora é Marcos que conta, São Marcos, no capítulo 5, a história da mulher hemorrágica, para a maior parte das pessoas, milagre, a doutrina espírita não é milagre, a doutrina espírita vai explicar, como isso daí acontece, mulher hemorrágica, ela tinha hemorragia, há 12 anos, conta a história, quem conta é, São Marcos, essa mulher tinha hemorrágia, 12 anos, tinha gastado tudo, que ela possuía com os médicos, não teve a cura e sofria, sofria na mão dos médicos, sofria com a hemorrágia, gastou o que tinha, e não foi comprado, mas ela tinha uma convicção, ela tinha uma fé, e se ela tocasse, nas vestes de Jesus, ela ficaria curada, e assim ela fez, o mestre Jesus passou, ela tocou, nas vestes de Jesus, e instantaneamente ficou curada, e o mestre Jesus percebeu, ele fala, uma virtude saiu de mim, quem tocou as minhas vestes? Olha a percepção, a percepção, a radiação do mestre Jesus, e acontece uma cena engraçada, porque os discípulos, mas o mestre, todo mundo te cerca, e te toca por todos os lados, como se vai perguntar, quem te tocou? Todo mundo te tocou, e Jesus, sério, não ia perder a oportunidade, de dar uma lição, procura, quem tocou as minhas vestes? E a mulher, tocada de terror, e medo, isso na narrativa de Marcos, imagino que se a gente tivesse sido curado, ficaria maravilhado, mas Marcos disse que a mulher ficou, muito abedrontada, e se lançou aos pés do mestre Jesus, e narrou tudo o que tinha acontecido, que ela ficou curada, o que o mestre Jesus disse? Minha filha, tua fé te salvou, naquele aspecto do pensamento positivo, da certeza, é a certeza que ela ia ter curado, o mestre Jesus concorda, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade, milagre de Jesus, e aí, a doutrina espírita, no livro, a Gênesis, que é a parte científica da doutrina espírita, uma obra fantástica, sensacional, no capítulo 15, a Gênesis segundo o Espiritismo, tem aqui, aqui no capítulo 15, que fala dos milagres de Jesus, Allan Kardec vai explicar como aconteceu essa cura da mulher hemorrágica, para que ele vai explicar? Porque nós promovemos curas, nós temos essa possibilidade, e aí Allan Kardec vai falar da figura da bomba calcante e da bomba cirante, o que é a bomba calcante? É a transferência de fluidos, aquilo que nós fazemos no passo, com a imposição de mãos, a imposição de mãos não é a criação da doutrina espírita, tem várias doutrinas que trabalham com a imposição de mãos para a cura dele, o que seria a bomba calcante? É aquilo que o passista está fazendo, ele está fazendo uma transferência de matéria, que o Espírito não se divide, e o que existe no universo é Espírito e matéria, Deus acima de tudo, mas basicamente é Espírito e matéria, então no passo nós estamos recebendo uma transfusão de matéria, aquela matéria que se diz matéria quintessenciada, e foi, nesse aspecto, essa matéria que foi transferida do Mestre Jesus para a mulher, mas no caso, que nós conhecemos no Centro Espírito, o passe é essa bomba calcante, que empurra os fluidos, que envia os fluidos, é isso que nós fazemos, e tem o aspecto da bomba aspirante, que a pessoa busca sorver essa energia, fluido cósmico universal, modificado, como quiser, matéria quintessenciada, na verdade, matéria saltar, moléculas perespirituais salutares, é isso que acontece, é a bomba aspirante, foi o que aconteceu com a mulher, ela aspirou aquela energia do Mestre Jesus, que eles chamavam de fluido, o Mestre Jesus falou uma virtude, uma virtude saiu de mim, foi traduzido por Allan Kardec, aí o fluido, hoje nós sabemos que isso mesmo é energia, ela absorveu, ela aspirou a energia do Mestre Jesus, o Mestre Jesus percebeu, sentiu isso daí, então Allan Kardec usa essa figura, bomba calcante, aquilo que envia as energias, e bomba aspirante, aquilo que puxa as energias, naturalmente se pergunta, Allan Kardec aborda aí, nesse capítulo 15 da Gênesis, por que que dentre todas aquelas pessoas que estavam ali, todas estavam cercando Jesus, por que que ele tinha alguma coisa? Ele tinha uma cura, ele tinha uma cura que o Mestre Jesus fazia milagres, por que que só ela foi curada? E por que que o Mestre ela foi curada, sem que o Mestre Jesus sequer soubesse da presença dela, e passou, não falou para ela? Por que que só ela foi curada? Pela fé, como ele falou, minha filha, a tua fé te salvou, ela tinha aquela certeza, que mais ninguém na multidão tinha, se ela tocasse as vestes do Mestre Jesus, ela receberia a energia de cura, no mesmo respeito que ela ficou curada da hemorragia, ela sentiu isso, e o Mestre Jesus sentiu que a energia tinha saído dele, é isso que acontece quando nós tomamos paz nos irmãos, o passista ele está usando a figura da bomba calcante, ele está enviando energia, para que nós recebamos essa energia, nos locais que nós necessitamos para cura, compete a nós, quando vamos receber o paz, nos tornamos receptivos, como bomba aspirante, receptivos para absorvermos essa energia, seja no momento do passe, está nos ensinando a pensão do passe, não é ficar pensando, que eu tenho conta para pagar, que o Grêmio joga hoje, o Grêmio já começou o jogo, inclusive, não é ficar pensando nessas coisas, ficar devagando no momento do passe, elevar o mais possível o nosso pensamento, elevar o nosso fono vibratório, a fim de que essas moléculas saudáveis, moléculas, são moléculas espirituais, energia que intersticiar, ela seja absorvida pelo nosso corpo, Kardec vai concluir essa ideia, de que na maior parte das situações, é preciso das duas funções, alguém que transfira energia, alguém que queira receber energia, em outras situações, basta apenas uma doar, como foi no caso da mulher hemorrágica, só ela doou, em minha multidão, só ela tinha tamanha fé, a fim de puxar aquela energia, no caso do centurião, Jesus atuou como pomba calcante, enviando a energia que curou o cérebro do centurião, e no caso da mulher hemorrágica, ela puxou essa energia, essa energia que fez a cura instantânea dela, isso a doutrina espírita vai explicar, a doutrina espírita vai explicar, então naturalmente, nós vamos perguntar, é justo esse período, por que eu não fui curado instantaneamente, no centro espírita então, por que quando eu tomo paz, não fui curado instantaneamente, tem uma figura que é usada, é um jarro, um jarro grande, que nós pegamos e enchemos de bolas de tênis, aí temos o vaso, o jarro está cheio, está cheio, está cheio de bolas de tênis, não cabe mais nada, cabe, aí despeja a bolinha de gude, a bolinha de gude entra no meio das bolinhas de tênis, está cheio, encheu de bolinha de gude, agora está cheio, não cabe mais nada, cabe, aí bota areia, a areia vai, entra entre as bolinhas de gude, as bolinhas de tênis, e enche de abrigo, não cabe mais nada, cabe, bota a água, a água chega, agora não cabe mais nada, não cabe mais nada, mas como bastante coisa, a diferença entre o fluido de Jesus, e o nosso fluido, na questão da cura, é justamente essa, por isso que nós, quando vamos no centro espírita, ou vamos tomar paz, nós precisamos tomar vários passos, muitos passos, porque nós estamos recebendo ali, bolas de tênis, bolas de gude, a nossa energia, é mais grosseira, nós não temos o fluido saudável, o fluido salutar, como falou João David Angel, o único espírito sadio, que esteve na terra, foi o mestre Jesus, naturalmente, os fluidos que estavam ao redor dele, que ele emanava, que ele compunha, o corpo dele, eram puros, essa pureza, que promovia as puras instantâneas, na nossa situação, nós precisamos do apoio, do espírito, dos espíritos, que vem nos assistir, eles usam a nossa energia, modificam a característica da nossa energia, dão propriedades próprias para essa energia, e fazem a transfusão para os nossos corpos, e aí vão, primeiro a gente com bola de tênis, depois a gente com bola de gude, e aí, nós saímos daqui, vamos ver o noticiário, daqui a uma semana, a gente volta para tomar paz de novo, já se foi toda aquela energia, a gente não mantém aquele tônus, aquele tônus vibratório, não mantém aquele padrão, e essa fé não serve só para a cura, meus irmãos, nós pontuamos mais algumas coisas aqui, Thomas Edison, meu xará, meu xará Thomas, cidadão conhecido por ter criado, inventado a lâmpada elétrica, e aí conta, conta a lenda lá, que ele fez mil tentativas para dar certo, acho que não foi tanto, era bastante inteligente, ele fez bem menos tentativas, só que ele tinha certeza, ele tinha certeza, convicção, tinha fé, de que passando um circuito, passando a energia, passando a eletricidade por um filamento, esse filamento se encandeceria, e emitia luz, só que o filamento sempre queimava, até que ele teve a brilhante ideia, seguramente foi inspirado, de colocar um recipiente, que hoje nós conhecemos como lâmpada, com vácuo, ou seja, não tinha, dentro da lâmpada, elétrica não tem oxigênio, para queimar o filamento, então o filamento não queima, ele permanece aceso, e assim, depois de muitas e muitas tentativas, ele tinha certeza que ia conseguir, ele fez a lâmpada elétrica, graças a isso, hoje nós temos, se bem que com lâmpadas frias, já evoluiu bastante, graças a essa convicção, essa certeza, essa fé, que tinha Thomas Edison, fé na ciência, conhecimento, na possibilidade dele, ele fez a lâmpada elétrica, outros exemplos de fé, nós tivemos aí, o Infante de Sagres, Infante de Sagres, fundador da escola de Sagres, a escola de navegação portuguesa, Infante de Sagres, escola de ciclo de navegação portuguesa, para atravessar o ocino, a América não tinha sido descoberta, era aquela época em que se achava que a terra era plana, nós vamos navegar, chegando lá a gente cai, e ele sonhava, ele tinha certeza que a terra era redonda, que depois do oceano Atlântico, tinha terra, ele sonhava com isso, ele tinha certeza, só que ele desencarnou, morreu, e não fez a travessia, mas ele preparou a escola, criando os navegadores, que fizeram a travessia do Atlântico, e descobriram a América, ele tinha certeza de que isso ia acontecer, e assim fez, e assim aconteceu, um outro exemplo aí, coisa para botar a pulga atrás das nossas orelhas, tenho certeza, a maior parte dos irmãos, ou grande parte dos irmãos, já escutou falar no tal Vizé Arigó, na década de 70, era um cidadão, ele tinha, demos uma olhadinha na biografia dele hoje, ele estudou só até a terceira série, casou, teve filhos, ele trabalhador, estrada de ferro, depois foi funcionário público, há pelos 25 anos, ele começou a ter dor de cabeça, enjoo, começou a ver luzes, e foi buscar suporte médico, e não achavam nada, Zé Arigó, Zé Arigó, começou a receber, contato de um espírito, intitulado Dr. Fritz, Dr. Fritz, médico alemão desencarnado na primeira guerra, e aí o Zé Arigó, juntamente com o espírito Dr. Fritz, passaram a promover curas, a fazer curas, ele usava uma faquinha, uma tesoura, um caninete, ele foi processado, foi preso, por charlatanie, curanderismo, mas, no Brasil, chegou a ter linhas de ônibus, permanentes, do Chile, até, até Congonhas, naquela região, mais ou menos naquela região, que ele morava, tinha ônibus direto do Chile, linhas, como hoje nós temos linhas, né, daqui para o Chile, tinha linhas diárias, ou semanais, que vinham do Chile, vinham do Uruguai, vinham da Bolívia, vinham também da Israel, para receber a cura, para ser curado, se você era igual, e tinha dias que ele curava até 200 pessoas, não era espírita, tá gente, ele era católico, tá, e os católicos, né, não façam isso, não façam aquilo, aquilo que faziam por Jesus, ele não pode curar no sábado, né, esses absurdos, né, e Zé Arigó, né, passou aí, mais de 10 anos, promovendo curas, curas fantásticas, curas que a medicina, não consegue até hoje explicar, mas ele promovia as curas espirituais, vou falar nele, provavelmente em setembro, né, graças à participação da Federação Espírita Brasileira, nós vamos ter os cartazes dos nossos cinemas, a vida do Zé Arigó, vai contar a vida do Zé Arigó, né, e prova aí, porque, a tua fé te curou, as pessoas iam com fé, iam com convicção, ele promovia até 200 curas por dia, a faquinha, a ideia de que trabalhava normalmente, depois do trabalho, ele tinha que atender as pessoas, enquanto ele promovia, médico, né, incorporado, o Dr. Freitas fazia as cirurgias, né, questão de minutos, uns segundos, ali, ele curava as pessoas, ele ia digitando a receita, o Dati Nobre, do lado dele, rapidinho, digitava a receita para a pessoa sair dali e tomar, e tomar uma remédia, ou seja, para prosseguir o tratamento. Então, meus irmãos, olha, olha quanta coisa fantástica, quanta coisa fantástica, que tem aí, que nós não conhecemos, que nós não sabemos, né, para nos terem, né, setembro, se era igual, mostrando aí, para o mundo, né, e, que está despertando, os nossos irmãos, para se interessarem como isso acontece, a doutrina espírita explica, a Gênesis segundo o Espiritismo, capítulo 15, né, a mulher hemorrágica, né, pura explicada pela doutrina espírita, e atualmente, meus irmãos, vamos dar um pulo, o centurião, a história ficou há 2 mil anos, né, a história da mulher hemorrágica, também há 2 mil anos, mas explicada em 1860, por Allan Kardec, na Gênesis segundo o Espiritismo, e outros milagres lá, que também explicam, né, e atualmente, não aconteceu mais nada, meus irmãos, né, o Zé Arigó, alguém explicou, o que a ciência fala sobre isso daí? nós tomamos cuidado de, para as nossas pesquisas, buscar algum aspecto científico, mas nós encontramos a ciência falando alguma coisa, né, num site chamado Cérebro-Mente, é um site chamado Cérebro-Mente, que trata das coisas da mente, coisas do cérebro, né, mente e cérebro são distintos, e ali nós tivemos, né, o título do trabalho é, Efeito Placebo, o Poder da Pílula de Açúcar, nós já levamos isso algumas vezes, para os centros espíritas, para, né, chamar a atenção, né, falar dos irmãos, que existe isso, que a ciência está descobrindo, não sabe quem é, mas está descobrindo, né, então o título da matéria é, Efeito Placebo, o Poder da Pílula de Açúcar, essa matéria, ela foi feita pelo senhor, chamado Júlio Rocha do Amaral, ele é mestre doutor, quer dizer, ele estudou bastante, né, para ser doutor, precisa estudar bastante, então esse Júlio Rocha do Amaral, que é um dos que faz essa, essa matéria, ele é doutor, e junto com ele, um senhor chamado Renato Sabatini, esse não é doutor, esse é PHD, eles estudam um pouquinho mais que o doutor, quer dizer, são pessoas extremamente conhecedoras, de determinados assuntos, né, PHD, pós-doutorado, né, é muito conhecido, o doutorado, é muito conhecido, vamos estudar, né, isso é bom para o doutorado, o que é que esses dois cidadãos falaram, como são, né, doutores e mestres, eles vão fazer um trabalho científico, então, o poder da pílula de açúcar, vamos começar com o estudo realizado na Universidade de Harvard, o que é sempre Harvard que acontece as coisas, né, aqui na UFSS também tem coisas legais, na UFSS também tem coisas legais, mas para dizer que é importante, que é bacana, né, Harvard, o que eles fizeram? eles pegaram essa pílula de açúcar, né, e foram fazer tratamento de saúde nas pessoas, né, aí eles fazem aquele duplo século, né, metade toma a pílula de açúcar, a outra metade toma a pílula que tem o princípio ativo, a substância farmacológica que vai promover a cura, né, então para ninguém sabe quem é, para ninguém dizer que foi induzido, né, em que que consistiu o estudo, né, uma ampla gama de distúrbios, quer dizer, uma série de problemas, incluindo dor, hipertensão arterial e asma, dor, todo mundo sabe quem é, peraí, que não sabe, dor, hipertensão arterial e asma, além de outros distúrbios, né, então fizeram esse teste, de 30 a 40% das pessoas que tomaram placebo, relataram que tiveram alívio pelo uso do placebo, elas achavam que estavam tomando o princípio ativo, o fármaco, elas achavam que esse remédio aqui vai me curar, de cada 100 pessoas, entre 30 e 40 disseram que tiveram alívio, na dor, na hipertensão, na asma e outros distúrbios, não tomaram remédio, e ficaram melhor, como é que explica isso? Efeito placebo, poder da mente, mas eles não pararam, esse perfeito placebo não se resume, somente a remédios, se também se toca também com procedimentos cirúrgicos, o que que eles fizeram? É uma cirurgia, a pesquisa, tem uma pesquisa sobre o valor da cirurgia, de ligação de uma artéria no tórax, na angina de peito, então a angina de peito é uma dor que a pessoa sente, lá que eles falam, a dor provocada por esferir a cardíaca autônica, a pessoa sente dor no peito, tem problema no coração, sente dor no peito, então eles fazem a ligação de uma artéria, para diminuir essa dor, o que que seria o placebo? O placebo consistia apenas em anestesiar o paciente e cortar a pele, olha que enganação, o cidadão acorda, vê a pele cortada, fizeram a cirurgia, não fizeram, só anestesiaram o cidadão e cortaram a pele, mas não fizeram a ligação da artéria, conclusão, os que foram operados de verdade, tiveram 40% de melhora, os que foram operados ficticiamente, tiveram 80% de melhora, aqui tem referência bibliográfica, fala do doutor, do mestre doutor, os doutorados dele, da biografia dele, a parte de pesquisa, então, se eu engano, a pessoa, ela acha que foi, passou pela cirurgia, de cada 100 pessoas, 80 ficaram curadas, sem cirurgia, só condenação, e 40, os que fizeram a cirurgia mesmo, 40 pessoas, de cada 100, aí o que eles dizem? Eles estão pesquisando, porque são cientistas, eles não são espíritas, não é uma matéria espírita, o que eles dizem que nós sublinhamos aqui? A ciência médica, olha, olha, desculpa esparrapar, a ciência médica ainda não explicou completamente qual a causa do efeito placebo, eles não conhecem a doutrina espírita, não leram, a gênesis, o poder da mente, o poder do pensamento positivo, a tua fé te curou, a pessoa está, ela não tem dúvida, ela tem plena convicção, de que ela passando pela cirurgia, ela vai ficar curada, aí eles enganam a pessoa, a pessoa acha que foi, passou pela cirurgia, e ficou curada, digam meus irmãos, precisava passar pela cirurgia? não, nós precisamos passar por uma cirurgia para ficar curados, nós precisamos tomar remédio para ficar curados, nós temos que atender ao que a ciência, a ciência evoluiu muito, hoje nós vivemos tanto graças à ciência, mas, vamos entender, tem doenças que vêm de fora, para as quais nós somos receptivos, e tem doenças que nós desenvolvemos, Parkinson, câncer, Alzheimer, essas doenças que não são contagiosas, que nós desenvolvemos, de onde elas vêm? Elas vêm do espírito, e elas são cárnicas, nós nascemos para desenvolver, para enfrentar aquela situação, agora nós, como diz Kardec, é simplesmente para nós colocarmos o pescoço ali na guilhotina, e nos curvarmos, nos curvarmos ao machado do carrasco, não, é para nós brigarmos, meus irmãos, qual é a nossa ferramenta de luta? É a fé, olha, a tua fé te curou, então, essa fé, essa fé que remove montanhas, o capítulo do Evangelho Espírito do Espiritismo, a fé raciocinada, meus irmãos, que a doutrina espírita fala, a fé séria, que os nossos irmãos abraçam, e que são curados, e que foram curados, mas a fé raciocinada, nós temos a fé raciocinada, nós sabemos como funciona, e por que funciona, então, nós podemos ficar curados, e podemos ajudar os nossos irmãos, fundamentalmente, nós trabalhamos as questões do pensamento, intimamente vinculada, com as questões de saúde e doença, pensa positivo, vai ter mais saúde, pensa negativo, vai ter mais doença, porque, lei de afinidade, lei de atração, nós falamos do poder do pensamento positivo, no livro, na sequência dele, vem o livro intitulado, O Segredo, que não tem nada de segredo, fala da lei da atração, pensa em prosperidade, tu atrai prosperidade, pensa em riqueza, tu atrai riqueza, pensa em saúde, tu atrai, atrai saúde, isso é uma lei que se pronuncia em todo o universo dos irmãos, se nós pegarmos um punhado de areia, e formos lá, depois da lua, jogarmos esse punhado de areia, o que vai acontecer? Essas partículas, elas vão se adotinar, elas vão chamar uma das outras, matéria, atrai matéria, lei do magnetismo, isso é lei do magnetismo, lei da afinidade, lei da atração, essa mesma lei que faz com que a terra seja atraída pelo sol, o sol seja atraído pela terra, a lua seja atraída pela terra, e a terra seja atraída pela luz, essa atração, que se manifesta entre a matéria, lei de Deus, lei de atração, ela funciona também para nós, meus irmãos, só que nós somos criaturas inteligentes, nós podemos manipular essa lei de atração, os fenômenos de materialização, como acontece, manifestação da nossa vontade, eu quero que naquele canto se materialize uma maçã, o que, como isso acontece, no laboratório do mundo invisível, livro dos médios, explica, o poder da nossa vontade, aglutina partículas, num determinado formato, num determinado local, e acontecem as materializações, se nós podemos materializar matéria, materializar fora de nós, nós podemos materializar saúde dentro de nós, meus irmãos, tudo começa nos sentimentos, por isso que Jesus colocou como a lei maior, o amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como nós mesmos, tudo começa nos sentimentos, bons sentimentos, bons pensamentos, boas intenções, e nós vamos viver felizes, dando-nos as mãos uns aos outros. Muito obrigado pela atenção, meus irmãos, que Deus nos ampare, nos abençoe, e nos dê prosperidade, paz e saúde, nos diz que se seguirão em nossa vida, porque nós já temos o segredo da felicidade e da saúde. Obrigado.